Toda a cidade é luz, mais uma exclusividade que você sabe, exclusividade da minha dona aí Tira de liga, vai! Anderson, plantador, humildade e bom Vamos, Anderson! Isso aí! Bring it! Opa, nada! Dança bonito! Someday you will be in the rain Jigilson Marley Você não é santo, mas é o raio pra tocar pedra Então chama de mal, chama de mal lá Mais uma exclusiva, 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 exclusiva E chama! Aí Anderson! Chama de mal, Vasca e meu santo E sim, vou montar aqui não porque o Vasco tá aí no meu ser dado pra ser santo Bora cuidar, é Vasca aí, é menino ou menina? Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Vem da Cláudia Ave Maria, mamãe Summer day you will break the prize E então chama de mal, chama aí Anderson, plantador, humildade e bom E aí Anderson, plantador, humildade e bom Então chama aí, chama! Chama de mal, chama de mal Black, 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 black Pau, 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 pau Todo mundo na área Seu matemala, seu matemala, seu matemala, não é sim? Mais uma exclusiva, 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 exclusiva É dois sabendo, é outra cidade da luz Tem uma de Paris Vem da 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 Paris Alô, né Anderson, plantador Se liga no raio aí E aí Anderson, plantador Vai fazer o rai, agora Vai fazer o rai agora Aí Anderson, plantador J. Gilson, Marley Você não é centro Mas é o raio para tocar pedras Chama de mal, chama de mal Vem da si sobe Vem da Paris Aí Ai E apresenta o rai, chama de mal Chama de mal, chama de mal Vem da si sobe E de Gilson Marley, você não é santo, mas é o rádio pra tocar pedra. O baralho do Comitado de New York. Vamos lá. É o melô da cidade da Rui. Melô de Paris. Kiss. A loura do Comitado de New York. O que interessa, ladrão? Vamos chegar dos New York. Vamos, rádio. Vamos lá. Rui. Anderson, já é da dor. Boa noite. Vamos, Anderson. Vamos, Rui. Ele é o melô da cidade da Rui. Então, chama aí, chama aí. Chama aí. Chama. Chama, derra-la-la. Chama, derra-la-la que nasci. Open up your eyes. You better be careful me, break it. É, tá, Jesus. Pulação, pulação, pula. Chama, derra-la-la que nasci. Bota a vinheta. Bota a vinheta. Jilson Marley. Você não é santo, mas é o raio pra tocar pedra. Aí já já a música aqui vai pro canal do Predador. Não esqueça de inscrever no canal do Jilson Marley, também do canal do Anderson Predador. Anderson, tu já chupou Chibiu? Não me chupou, mas tu gostou do Chibiu? Exclusividade. Eu vou tocar agora aqui. Porque é pedra. Pelo demais, essa música já tá patenteada aqui na Black Power. Entendeu? E o pai, quando tá aqui na minha mão, não sei mais. O melô do Chibiu é pedra. Deixa eu ver aí, ó. Vamos lá. 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 Esse é o braço que você viu. Um abraço a tuba de peregrin A tuba de centrinho tá na área Mas isso é muita pedra Vambora Vamos acertar Vamos acertar Pessoas seag practitioners Bota a vinheta O wheelchair Black 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 Ch catastrophic Black 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 Wasps Black Black Legend CHANDRO NYS O programa civil Pena demais pedra Edilson Marri Vocéu é centro Mas é um raio pra tocar pedra Anderson Don Pedro Com aprendagem e competência E o amarela Você é bonito aí Black 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 Black, 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 Black Black, 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 Black Que maravilha! Foi dizer essa liga há muitos anos, hein? Vai fazer um tempo negar, vamos lá! Isso aí, é o Gaudi, hein? Aí, 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 aí Se controla, não é chegada? Você é bonito, você é bonito! Qualidade, aí Anderson, filma a câmera aqui, ó O ponto tá chegando, o ponto tá chegando aí, ó O minuto civil Alacende ainda, parceiro Gente, eu sou Marley Você não é santo, mas é o raio pra tocar pedra Alô, Carlinhos, pedra Meu amigo dos antigos Carlinhos Esse tem toda a moral aqui na Black Power O que é isso, Claudio? Que olho Não se deixe levar Ô qualidade, ô qualidade, ô pedra, ô pedra Existe o Marley Novíssima Black Power, Criptolita A mais linda de todas as rádios Porque pedra está demais Eplease O meu tomalled chum, 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 chum Amene Negó Amene Amene Gente, eu sou o Marley, você não é santo, mas é o raio pra tocar pedra Ele tá todo mundo dizendo que eu gostaria Anderson Predador, humildade e competência Um abraço do Boninho, Luiz Henrique Que bonito Mas que bonito tem a hora Vamos lá Vamos aí É menino ou menina? Carigueira Vem com o Leandro, vem com o Leandro Vem com o Leandro Vem com a população, chega no Leandro Vamos lá Bola, vamos tiny Vem com o Leandro Black Power Black, 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 black Não é slam Counting mesmo Black Power Trifitonita A mais linda De todas as rádiohadas Aqui, Dom Luiz Black Power O homem que tem os princípios melhores Corretos Eita meninos Eita, meu Lindão! Vamos fazer o choque da Lindão aí, ó! Alô, já! Olha aqui o bocinho da tatuagem! Ah, que pariu! Vamos fazer o choque! Deixe o choque! A número 1, Reggae! Gente, eu sou Marley! Você não é santo, mas é o raio pra tocar pedra. Vamos fazer o choque, gente! E aí, ó! E aí E aí Oh, que fico lindo! Que fico lindo! Vamos lá! Eu sou um predador, predador, humildade e competência.